Será que você sabe fazer um nozinho na linha para fazer costura à mão? Hoje eu vou te mostrar um jeito fácil e um difícil de fazer esse nozinho. O jeito difícil é dar vários nozinhos no mesmo lugar. Mas agora eu vou te mostrar o jeito correto de se dar esse nozinho. O primeiro passo é umedecer o dedo indicador, depois prender a linha entre ele e o polegar e depois girar a linha desse jeito. Agora você vai deslizar um dedo no outro e com o dedo médio você vai prender a linha. Com a outra mão você puxa até se formar o nozinho. E aí está o nosso nozinho. Gostou da dica? Se você gostou e quiser mais dicas como essa, deixe nos comentários.